A mensagem para o dia melhor Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre autoestima Autoestima é amor próprio Quando você se aceita, você se liberta porque não precisa de ninguém Que ninguém aceite você Você se aceita Se aceitar é se amar Se amar mesmo com as suas qualidades Teus defeitos, se amar É não precisar que ninguém diga o quão belo, quão bonito você é Ou quão inteligente você é, quão autêntico você é Você deve ser a primeira pessoa a dizer isso Acima de tudo você deve ser a primeira pessoa a acreditar que é uma pessoa maravilhosa Você tem que acreditar em si mesmo Afinal, se você não acredita em você mesmo Quem vai acreditar, não é? Tem que pensar nisso Então não deixe que a insegurança destrua a sua autoestima Não deixe que pessoas inseguras, invejosas, coloquem você pra baixo Procure estar sempre cercado de pessoas que lhe fazem bem Afaste-se de pessoas negativas Pessoas invejosas, pessoas invejosas, cínicas E pare de uma vez por todas de se odiar por aquilo que você não é Ame-se por tudo que você é Seja gentil com você Seja gentil com você Perdoe-se quando for necessário E se alguém não valorizou você como merecia Lembre-se que isso não diminui as suas virtudes não, viu? Talvez essa pessoa não foi capaz de conviver com alguém tão especial Tão virtuosa como você Talvez até essa pessoa seja fraca Talvez seja um problema da pessoa e não é seu Sabe por quê? Porque você é uma pessoa forte Fala isso pra você todos os dias Eu sou uma pessoa forte Lute sempre pra manter aceso o seu amor próprio Um amor que deve ser eterno Mesmo quando você estiver triste Desiludida, arrependida Seu amor próprio deve falar mais alto Deve gritar lá dentro de você Ame-se Ame-se Hoje Amanhã E sempre